Tá escritado, hein? Parece ser grande, hein, Tiago? Olha o portãozinho aqui, acho que aqui era garagem, né? Normalmente, né? Mas dá pra ver que isso aqui foi construído depois, Tiago, olha. Não, mas tá ligado lá, velho. Não tem essa casa antiga, Tiago, olha esses detalhes. Fala, guerreiros! Eu sou o Tiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração, mais uma lenda nova, trazendo pra vocês. Né, Thaís? Isso mesmo, pessoal. E que casa, cara? Eu já tô impressionado com essa casa. Pessoal, a gente olhou ali de fora e a casa é enorme. Foi passada essa lenda pra gente, a localização, um local difícil de acesso, né, Thaís? Bem difícil de acesso e provavelmente isso aqui devia ser uma mansão da época, né? Cara, isso aqui é um casarão, né, Tiago? Sim. Pessoal, a história dessa casa aqui é uma história bem sinistra. Muita gente falou, né, Thaís? Será que você falou aqui? Cara, não sei, senti alguma coisa me espetando. Pode ser não. Cara, olha isso daqui. Só pra vocês terem noção, galera. Olha isso daqui. Isso daqui tem a ver com o que aconteceu aqui. Com a história dessa casa aqui. Isso aqui é rama de arruda, né, que eles falaram, né? Eu acredito que é isso que eles falaram, né? Parece que é. Pessoal, aqui tem uma história muito sinistra. A Thaís vai contar a história dessa casa aqui pra gente. Thaís, conta a história desse casarão aqui. O que foi passado pra gente é que morava uma senhora aqui, Tiago, junto com sua família, né? Seu filho, a sua nora morava aqui. E diz que de noite o filho e a nora viam vultos pretos aqui. Então, quer dizer que não é coisa boa? É. E ela era muito apegada a essa casa. E ela colocou até isso daqui, ó, pra espantar tudo que era de ruim. Isso daqui parece que era benzido, Tiago. Ela trouxe benzido e colocou aqui pra nada de mal entrar. Mas mesmo assim o filho dela continuou vendo as coisas. E ela faleceu aqui dentro dessa casa. E o filho dela também falou que já viu ela aqui, Tiago. Depois dela falecer. Ela morreu dentro da casa, né? Ela morreu dentro da casa e o filho dela falou que já viu ela aqui dentro, né? E outras pessoas que já veio aqui pra tomar, limpar a casa, né, Thaís? Diz que também já viu, né? Diz que viu vulto preto, já viu ela. Então, não é só uma pessoa que viu. Não, só uma pessoa. É várias pessoas que viu. E, pelo jeito, a casa era terrível. Pra ela apanhar isso daqui, Thaís, não ia ser coisa boa, não. E diz que ela era uma pessoa bem religiosa. Sim. E ela era bastante apegada nessa casa. Diz que ela construiu a casa do jeito que ela quis, Tiago. Mas, pessoal, hoje a gente vai fazer a exploração dessa casa. E a gente vai estar voltando à noite pra fazer a investigação e tentar descobrir a história dessa casa. Beleza, Thaís? Beleza, Tiago. Vamos dar uma olhada aqui? Corre no canal Tiago Furacão que a gente vai voltar de madrugada aqui nessa casa e vai sair lá no Tiago Furacão. O link tá aí na descrição, galera. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal também se não for inscrito. E bora pra mais uma exploração. Thaís, mostra pro pessoal ver certinho aqui, ó, essa planta. E parece que tinha alguma marca aqui, ó, na porta, tá vendo? Sim. Olha a fechadura disso aqui, cara. Muito antiga, né, cara? Vamos abrir? Como que abre? Eu não sei nem abrir. Ó, o trinco tá no chão, ó. Eu não sei nem... Ui, cara. Trinco. Eu não sei nem abrir essas portas aqui. Será que tá trancada? Hã? Será que tá passando assim, será? Eu acho que tá trancada. Ah, cara, ela vai chave aqui também, ó. Ixi, será que tá trancada? Mas tem uma janela ali, Tiago, que eu vi, ó. Tá aberta. Olha aqui, tem um garamento. Olha essa roupa aqui, cara. Nossa. E tem um... Tiago, será que ela fica aqui mesmo, cara? Isso aqui é uma bíblia. É bíblia? É uma bíblia. Falaram que ela era bem religiosa, Tiago. Será que tem coisa dela aí ainda? Não sei, cara. Cara, que bagulho ruim, velho. Cara, Tiago, dá pra ver, ó. Ó, o nosso caminhonete tá ali, ó. O nosso caminhonete tá ali. Dá pra ver, Tiago, que essa parte aqui, ó, ela não existia. Tá vendo como aqui é piso? Aqui já é um piso mais antigo. Certeza que a frente da casa, Tiago, era isso daqui, ó. Ó, era isso daqui a frente da casa, tá vendo? Ah, pode ser mesmo. Isso daqui. E ali não, né? Não, acho que aqui foi construído depois. Talvez quando o filho ficou morando, só o filho, né? Sim. E aqui, essa garganta lá? Então, não sei o que está. Vamos dar uma olhada em volta. Cara, que casa sinistra, velho. Olha aí. Nossa. Ah, mas dá pra pular de boa, Tiago. Dá pra pular de boa. Quer olhar por fora primeiro? Vamos olhar tudo por fora aqui, ó. Vamos passar por aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Ah, aqui era a lavanderia. Ó, tá vendo que o piso é diferente também, Tiago? E ela foi feita aos pedaços, parece assim. Olha isso daqui. Acredo, velho. Será que é uma homenagem pra ela? Eita. Estranho, hein? Estranho, cara. Ó, tinha mais coisa ali. Olha, essa casa tem um bagulho embaixo, velho. Parece que o novo dono daqui, Tiago, do sítio, ele tem a intenção de desmanchar, mas ele também tem medo de alguma coisa pegar nele. Nossa. Ah, tá aberto ali, ó. Isso aqui eu achei aqui? Não. Não tem? Você tá vendo? Aham. O que é aquilo ali? Ah, tipo um fogãozinho, né? Uhum. Fala pra você, essa casa aqui é sinistro. Será que é o passarinho? Será que é o passarinho em cima do telhado? Não sei. E oi? Você estou? Escutei. Tá vendo? Deixa eu olhar o tanque aqui. O tanque tem água, ó. Tá vazando? É. Aqui não tá abandonado, né, Tiago? Não, não tá abandonado. Aqui tem um novo proprietário do sítio que comprou aqui, só que ele não quer morar, ele quer desmanchar isso daqui. E aqui a gente tá com autorização, né, Therese? Uhum. Olha na porta, Tiago, o que que tem? Cara do céu. Olha isso, gente. Tira essa lanterna. Olha. Deixa eu até tirar uma foto pra poder pôr no vídeo e o pessoal ver. Essa coisa ali, que tem coisa escrita, né, Therese? Tem. Tem outra porta aqui, ó. Abra essa porta aí. Nossa. Que é uma dispensa? Que é uma dispensa. Tem uns pisos aí, ó. Talvez até pisos daqui, ó. Quando fizeram aquela parte da frente. Sim. Deixa eu dar uma olhada aí. Nessa janelinha. Cara, que casa assustadora, velho. Nem entrei pra dentro, eu tô assustado aqui nessa casa. Tiago, isso daqui de noite vai ser horror, hein. Vai ser tenebroso esse negócio. Tem um rádio aqui, ó. Tem o quê? Um rádio. O que que ele aqui pega na mão disso daqui? Sei lá. É um radinho, não é? Parece. Parece. Licença. Nossa. É? Licença. Nossa. Olha a altura, Tiago, dessa casa. Gente, olha o piso. Olha. Que banheiro. Que casa estranha. Nossa, que susto, cara. Ai, Tiago. Cuidado, bicho. Nossa, tudo bem. Olha o que tem, ó. Da Santa Rita. Nossa, cara. Isso tem bastante coisa de... Até no banheiro, cara. Será que o filho dela ficou morando... O filho dela ficou morando muito tempo aqui, Tiago? Não sei. Ei? Você explorou? Escutei. Pessoal, a gente gosta de vir de dia pra explorar tudo, né, Tiago? Sim, pra fazer a exploração. Fazer o reconhecimento. Pra gente estar voltando à noite. Saber onde a gente pisa, né, Thaís? Olha o tamanho desse aqui, cara. Tá vendo? Tá bom, né? De noite a gente não consegue ter essa visão que a gente tem de dia, de detalhes. Nossa, ele também é. Aham. Tudo quando tem alguma coisa, parece. Desde lá de fora, aqui no banheiro. Tá isolado por tudo da casa, não é? Olha lá. É alta, né? Olha lá. Olha ali, Thaís, o que é aquilo ali? Não sei, cara. Tá vendo? Parece um ferro, né? Olha a luz aqui. É uma madeira, parece. Por que que serve, Serena? Não sei. Você viu essa luz aqui? Olha o fogo. Tão alta, né? Tudo meio molhado. Essa casa aqui deve ter mais de 80 anos, tá? Olha, aqui já é sualho, tá vendo? Aham. Aham. Nossa, Cali, que susto. Ai, que susto, cara. Vira lá, te olha a qualidade. É uma de milho, tá vendo? Por que será esse aí, cara? Não sei. Olha a santinha ali. Esse daqui é antigo, hein, Thaís? Dá até medo. Dá, né? Óbria já as portinhas. Eu peguei um pouco o trauma de obrigavida. Estou. Não foi assim. Não, né? Será que não tem lixo aqui, não? O quarto é o quarto, né? Ai, eu entendi. Tiago, por quantos anos tem um armário desse? Então. Ó a porta. Vê que tem, né? Com as tragas. Eu não entendi, não entendi, essas coisas. Olha o tamanho dessa porta. Gente, é muito alto os cômodos. Aqui também tem um negócio. Deixa eu ver. Segura aqui. Ai, é de Santos também, Tiago. Santo? Thaís, tem alguma coisa escrita aqui, ó. Tá vendo? Aham, tem alguma coisa escrita aqui, ó. Aqui mesmo. Olha aqui, ó. Nossa senhora, parecida. É. Tiago, muito negócio de santo, cara. Muito negócio de santo. Vamos ver pra lá? O negócio aqui era tenso mesmo, Tiago, porque eles foram os santos pra tudo quanto é lado. Então, dizia assim, coisa feita aqui, tá? Aham. Estranho aqui, hein? Olha o piso. Aqui era uma porta, ó. Por que tem aqui que tá essa porta aqui? Que medo. Que medo. Outro armário. Olha, o outro negócio aqui. O outro céu, tá vendo? Tem nada. Tem muita coisa de santo espalhada nessa casa, cara. Ó, tem até uma vela aqui, Tiago. Ó. A coisa é feia aqui, né? Feia. Olha aqui a altura. Olha a altura da casa, gente. Tá um pouco pendurada ali, tá vendo? Tem que dar uma volta por fora também. Thaís, eu tô com dor de cabeça aqui dentro dessa casa, né? Não acredito. Tem nada. Cara, a gente gosta de olhar todos os detalhes, gente. Da casa. Para que é mais assustador ainda. Que estante é isso? Olha aí, tem uma argola. O que é aqui? Ah, aqui é aquele cômodo da janela. Aqui está a janela aberta. Aqui era onde nós estávamos. É, nós estávamos fazendo a entrada aqui. Aqui parecia um quarto, né? Grande, né? Cara, essa casa é estranha demais. Você viu aqui dentro como parece ser escuro, Thiago? Abaixa a lanterna. Olha só, aqui não dá para enxergar mais nada. E pessoal, está de dia ainda. Está de dia? Está de dia. Olha essas paredes grandes. Aham. Olha. Santo. Olha. Taís. Essa porta que eu não consigo abrir, né? É, essa aqui tem um negócio ali, né? Não, folha de arroda. Folha de arroda, né? É. Olha esse aqui. Passar a vermelha no chão. Ah, Taís está trancado aqui, olha. Pelo cadeado aqui, né? Está vendo? É. Ah, dá para vermelha no chão. Está trancado. Olha, aqui tinha uma coisa. Uhum. Podia ser aquelas máquinas de costura. Pode ser. Aqui tinha uma pia, olha. É. Olha. Está vendo que aqui é mais recente, Thiago? Dá para ver o pessoal que é mais recente do que a construção, olha. Sim. Olha a chave aqui. Olha a chave no chão. Será que é dali? E aqui, cara? Será que é daqui? Não sei. Parece, né? É. Sério? Sério. Eu acho que não acho. Ah, mas voltou uma vez. Será que é o contrário? Olha, ele roda um pouco, está vendo? Cadê a outra? Mas não vai rolar para a outra chave. Tem que rodar um pouco cada um? Não, tem que abrir embaixo mesmo. Olha. Baixa. Aí, vamos ver. Aí, abriu. Agora embaixo, aí. Ah? Não, leva assim, hein. Olha, olha. Assim aqui. Thiago, nós podemos até levar a chave. Pode. Porque o proprietário deixou nós aqui. Só que ele falou que estava sem a chave. Mas a porta ali estava aberta. É. Vamos deixar aqui por enquanto. Mas está aberto lá também. Está aberto lá. Olha. Olha, essa construção foi feita depois. Isso daí. Foi. Ah, a porta está deslata. Olha. Olha. Olha, uma banheira. Deixa eu ver aí. O outro. Olha aqui. Aqui é tipo um quartinho. Uma sala. Olha, a televisão. Então. Olha aí. Olha, a Rosário. Televisão antiga. Rosário, está vendo? Essa parte aqui foi construída depois. Certeza. Vamos lá, a volta lá por fora? Vamos. É grande essa casa, hein. Vai dar um medo isso daqui de noite, Thiago. Está dando medo aqui dentro. Agora, velho? Caraca. O único dia que nós vim aqui de noite nós temos que vir preparado, velho. Que o bicho aqui, eu acho que o negócio aqui vai ficar... Doido, hein. Pelo jeito que eu vi esse tanto de santo aqui, Thiago. Então, cara. A coisa aqui deve ser louca, hein. Será que dá para andar aqui? Ali tinha alguma coisa, pelo jeito que aconteceu. Tinha. Vamos dar um trolho. Você quer aquela televisão? Não sei. Olha! Ah, sua rasqueira. Uma churrasqueira, cara. Olha, é feijão, não é? Olha aí. É. Dá para passar aí? Eu acho que aqui dá, ó. Sem empurrar isso aqui, ó. Esse pedaço de ferro aqui, ó. Ali embaixo. Do outro lado, aí. Mas ele está com coisa. Eu acho que é bom a gente passar por lá, né, mano? Tem portão. Está onde tem portão? Está ali, não é? Não sei. Aparece um portão. Porteira, portão. Tem portão. Tem portão. Tem portão. Aqui, ó. 10 mil anos depois. Nossa, que de pé de aranha. Tem portão. É, eu acho que... Então, cara. Que grande e alta. Tiago, nós tínhamos falado que essa casa é alta. Será que ela não tem portinha para entrar debaixo, né? Tem portão, assim? É. Porque você viu que tem bastante lugar que é sualho. É. Tomar cuidado para pisar em emprego, hein? Não. Está vendo que está atrás de você? Olha a altura da casa. Você quer que eu vou na frente para ver se tem alguma coisa? Pode. Olha. Cara, olha a altura, velho. Tem até um holofote ali, ó. Tem mesmo. A casa é muito antiga, gente. Olha a altura. Essa aqui, ó. Ela é para cima ali. Ah, ah. Por isso que é bom vir de dia, né, Tiago? Sim. Mas consegue andar tudo assim, ó. Saber se tem fossa, se não tem. Tem buraco. Aí aquela roupa que eu te falei que estava pendurada. Ah, mas eu não vou mexer nisso, não. Não, deixa aí. Vai, continua. Vamos ver se tem aqui. Não tem. Aqui já é aquele como do novo, ó. Que está aquela televisão. Ah, é mesmo. Eu vi a cortina. Ai. Cara, que casa é enorme, Tiago. Grande, hein. Cara, já estou com vontade de vir logo à noite aqui. Tiago. Tiago, eu vou falar para você. O clima ali dentro ali de dia é pesado. Lógico que é. É pesado para caramba, galera. E olha que a casa está cheia de santo, cara. Cheia de santinha, né, Tiago? Aham. Era para ser um lugar mais tranquilo, né? Sim. E é pesado, cara. Vai para você sentir uma coisa ruim lá dentro, cara. Acho bom nós trancar aquela porta ali depois, Tiago. Aham. E ficar com a chave. É. E tentar... Será que a chave... Aquela chave não é nacional de lá? Que daí a outra... É. Uma é dali. Tinha duas chaves. Vai ver se não consegue trancar tudo. Pessoal, a gente vai... Ele mandou uma mensagem para ele falar que a chave está com nós. É. A gente vai estar voltando aqui à noite nessa casa aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Fica ligado lá no canal Tiago Furatão. Que a gente vai voltar às três horas da manhã aqui. E eu já quero vir amanhã, hein. Eu também. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.